Oi pessoal, eu sou a Beatriz. E eu também. E no vídeo de hoje nós vamos tocar uma pequena peça para a duo de violões chamada El Puerto. Esperamos muito que você goste, se você gostar, por favor, deixe um like e se você for novo ou nova aqui, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.